Nós vemos no Estado do Porto uma situação em que tem havido uma política ativa de apoio aos toxicodependentes. Nós temos o Joaquim Urbano, temos capacidade de intervir junto deles através das associações, construímos uma sala de consumo assistido e, portanto, relativamente a essa matéria e ao drama que é ser dependente de droga no Porto ou em qualquer sítio, a Câmara tem tido esse empenho e trabalha com muitas associações e com muitas instituições. Outra questão é que... Analisar o consumo da droga na via pública não seria um retrocesso? Eu não sei se é um retrocesso. Aquilo que pergunto é assim... O senhor foi alvo de uma carta aberta ontem mesmo, por 200... Essa carta aberta não é uma carta aberta nenhuma. Isso é uma nobre de propaganda do Bloco de Esquerda que é normal. Nós percebemos como é que o Bloco de Esquerda faz isto, sabemos, portanto, é a posição do Bloco de Esquerda que tem a sua relente dela. A minha preocupação é assim. Nós, neste momento, temos senhoras que vivem ali, que não conseguem, naquela zona da cidade, que não conseguem ir ao supermercado para fazer as suas compras, porque têm medo. Temos crianças que vão a sair da escola... Uma zona de elite, diga-se. A pasteleira é uma zona... Não é uma zona de tudo, tem de tudo. Ali há de tudo. Nós temos os bairros sociais, o Pinheiro Torres não é de elite, a pasteleira não é de elite, a pasteleira nova não é de elite, as condominhas não são de elite. Temos muitos bairros sociais e temos ali também uma classe média que usa aquela zona. Neste momento, essas pessoas têm medo de utilizar o espaço público. E nós sabemos que nas escolas, todas as manhãs, em algumas escolas, e isso é nos relatado pela comunidade escolar, aparecem seringas, aparecem detritos, a Câmara está permanentemente a limpar, a tentar resolver. Aquilo que a polícia nos diz, e nós sabemos que há pouca polícia, que há pouco policiamento, que há pouca visibilidade de policiamento, mas ainda assim a polícia diz que não pode inibir esses consumos na via pública. Se nós temos uma sala de consumo assistida, ainda por cima naquele local, é normal que as pessoas consumam, com todas as condições de segurança, lá dentro. Há porta de uma escola. Não existe.